Diz-me o que comes, dir-te-ei o que és. Alguém. Foi durante a quinhentésima sessão anual da Sociedade Gastronómica de Berlim que o presidente R. Perrosit fez aos seus membros o famoso convite. Claro que a sessão era um banquete. À sobremesa gerar essa enorme discussão a respeito da originalidade na arte culinária. É época e é má para todas as artes. Estava em decadência a originalidade. Também na gastronomia havia decadência e fraqueza. Todos os produtos da cuisine, que se chamavam novos, eram simples variantes de pratos já conhecidos. Um molho diferente, um modo levemente diferente de condimentar ou atemperar. Assim se distinguia o prato mais recente do que existia antes dele. Não havia verdadeiras novidades. Havia apenas inovações. Todas estas coisas foram lamentadas durante o banquete em clamor unânime, em variados tons e com diversos graus de veemência. Embora a discussão tivesse calor e convicção, havia entre nós um homem que, embora não fosse o único homem que estava calado, era, todavia, o único homem cujo silêncio se fazia notar. Pois dele, mais que de todos, seria de esperar que interviesse. Este homem era, evidentemente, R. Prosit, que presidia a sociedade e a esta reunião. R. Prosit foi o único homem que não mostrou interesse pela discussão. A sua atitude não implicava desatenção, mas antes a vontade de manter o silêncio. Se inscreva no canal, às vezes,